Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. Eu sou o Eduardo Sabag, aqui você tem todos os dias um vídeo. E esse vídeo, eu estava só conferindo uma coisa aqui. Eu estou no carro hoje, meio escuro, com chuva, mó bagunça, porque minha casa não está legal para fazer vídeo, né? Porque tem cachorros, um monte de coisa acontecendo. E está chovendo fora, então eu tive que fazer dentro do carro, mas dentro da garagem. É meio complicado, mas vamos lá. Eu estou fazendo esse vídeo meio urgente, porque vocês estão me perguntando sobre a questão do Gugu. E enfim, nós temos uma história um pouco diferente do que a gente retrata sempre aqui nos casos de expiações desse tipo, né? Mas antes, já deixa seu like aí, já verifica se você está inscrito. Lembra que aqui você tem dois vídeos por dia 1 às 11 da manhã e outro às 8 da noite, por aí. E vamos ao vídeo de hoje. Bom, pessoal, o que aconteceu com o Gugu? Primeiro a gente tem que refletir que não foi algo ao acaso, tá? Não estou no acender mais luz aqui, mas não tem. Não foi algo ao acaso. O que aconteceu com certeza estava na programação, certo? Se não estava na programação, foi considerado, pelo plano superior, que ele poderia voltar. Então eu não vou falar exatamente do caráter dele, etc. Se ele foi para um lugar bom ou ruim. Eu até poderia saber isso aí. Se eu perguntar para os espíritos, eles me falam, eles me mostram. Mas como o canal aqui não é de ficar explorando desgraça alheia, nem nada que aconteça para poder ganhar views, a gente quer falar só da parte do espiritismo mesmo, eu não vou fazer isso. Então nós vamos fazendo uma suposição, entendeu? Vamos supor, né, que parece que o Gugu não era uma pessoa mais, era uma pessoa que ajudava os outros, etc. Bom, se foi considerado pelo plano superior, que estava na hora dele voltar para o mundo espiritual, e com certeza isso ocorreu, por vários fatores, então a gente tem aí uma divisão. Ou poderia já estar programado que com aquela idade específica ele ia desencarnar. E aí ele poderia desencarnar de várias formas possíveis. Inclusive no livro dos espíritos, ele fala que tem uma hora lá, quer dizer, tem uma hora, ele fala que os espíritos precisam fazer com que o Joãozinho desencarne. Eles usam um exemplo lá, né? E o que eles vão fazer? Eles vão fazer o Joãozinho subir na escada e o Joãozinho vai cair da escada. Mas por quê? Eles vão lá puxar a escada do Joãozinho? Não. Eles sabem que a escada está para quebrar. E eles sabem que com o peso do Joãozinho esse cara vai quebrar e ele vai cair. Entenderam? Dessa forma, eles fazem com que o Joãozinho passe pela expiação. Então vocês percebem que é uma toda, uma questão organizacional e etc. E não tem ninguém que sobe na escada, que não tem nenhum espírito vendo. Porque se não fosse para o Gugu desencarnar dessa forma, ele não faria isso. Ele não subiria. Ele seria impedido pelos espíritos. Ele não teria sido talvez imprudente, não sei como é que foi a situação, mas isso não ocorreria. Entendeu? Então se ocorreu, é porque foi permitido pelo plano superior. Eu começo por aí. Aí quais são os motivos? Um desses, que eu falei que provavelmente já estava na hora dele desencarnar. E o outro motivo é, por exemplo, ele já fez o que ele devia fazer na Terra. Ele já tinha cumprido as suas obrigações. Ele já tinha se retratado com as pessoas que ele tinha que se retratar. Ele já tinha feito uma caridade. Ele já estava, vamos dizer, espiritualmente bem, para o grau evolutivo dele. Preste atenção. Porque se fosse assim, ninguém desencarnava. O cara tinha que esperar chegar no nível Tico Xavier para desencarnar. Então não, mas para o grau evolutivo dele, ele cumpriu bem a sua missão. Aí vamos dizer que ele fosse morrer mais para frente, mas o plano superior fala, tá bom, vai. Vamos trazer esse rapaz aí de volta. E pum, fazem ele desencarnar. Mas vamos lembrar uma coisa. Tirando o suicídio e tirando a morte daqueles imprudentes, dos que usam droga, dos que estão com vício, etc. Porque essas são mortes que não são boas, eles vão para o lugar dos ruins. E das pessoas ruins, todas as pessoas que não são más, e as pessoas que fazem um certo bem, e as pessoas que vivem assim, vamos dizer assim, sem prejudicar ninguém, até ajudando as outras pessoas. E daí para frente, vamos dizer, tem uma divisória, né? Lá da esquerda aqui a gente tem uns... Estou meio ruim aqui, pessoal. Desculpa. Os ruins. Então os ruins cometeram crimes, ou têm vícios, ou são imprudentes, ou um ou várias coisas, né? Ou são pessoas ruins, ou maltratam animais, ou maltratam seres humanos, ou são bandidos e tudo. Esses daí vão ter um desencarno ruim. Lembrando que, obviamente, o que fez muito mal vai ter um desencarno muito mal. O que fez mais ou menos mal vai ter um desencarno mais ou menos mal. O suicida também vai ter um péssimo desencarno, a gente sabe. Mas daqui para lá, ficam os melhorzinhos. Aí tem a primeira linha, daquele que não faz nem bem nem mal, não tem vícios, vai desencarnar. Bem, normal. Aquele bonzinho que tem vício vai ter um desencarno mais ou menos, uma dificuldadezinha. Aquele bonzinho ateu vai ter uma dificuldade também na hora por causa do materialismo. E aí na ponta vai começando a vir aquele que faz a caridade, aquele que faz muita, muita caridade. Não, aí começa. Aquele que ajuda a família. É um tipo de caridade, mas não é nada demais. Lembra que Jesus fala, até os publicanos fazem. Ser bons, ser bom com quem a gente ama, até os pecadores fazem. É isso que Jesus fala. Então, esse daqui. Aí esse daqui é um que já faz a caridade pra família e pras outras pessoas. E esse daqui, mais longe, já faz a caridade pra muitas, muitas pessoas. Esse aqui, o da ponta, óbvio que ele vai dar a caridade, um desencarno maravilhoso. Aí você pega o Chico Xavier lá, putz, aí é outra coisa. Então, obviamente que, pros olhos espirituais, certo? Você olha, vê o Gugu desencarnando, você fala, ah, legal, que bom, voltou bem pro plano espiritual. Vocês entenderam? Não é assim, ai meu Deus, mas ele era tão bonzinho, vamos supor que ele era bonzinho, né? Porque eu não sei, mas, ai, mas ele tinha a vida pela frente, ele fez tanto, ai, não sei o que, ele é um homem tão central, e daí? Ficar nesse país, nesse planeta, bagunçado que a gente vive, cheio de prova de expiação, cheio de problema de dificuldade, não é bom. Pra quem pode vivenciar um lugar muito bom no plano espiritual, ficar aqui é ruim. Mas como as pessoas têm um olhar material, elas olham aquilo e falam, nossa, coitado, que coisa horrível, o cara morreu dessa forma, não sei o que, mas pra ele é bom, porque segundo o livro de Jandré Luiz, se eu não me engano, 30% das pessoas, os mensageiros, 30% das pessoas que vêm para o planeta Terra, voltam como vencedoras, outras 70% voltam como perdedoras, vão para um brau, etc. Claro que, ali ele estava falando da questão em média única, tudo, mas vamos dizer assim, dá pra gente pegar aquilo e expandir, né? Então, óbvio que, voltar para o plano espiritual, como, cumprindo bem as suas tarefas, meu, é maravilhoso. Para o espírito, ele volta muito bem, ele vai para lugares bonitos, ele, volta, desculpa pessoal, satisfeito, né? O mentor espiritual dele, fica feliz, acontece uma festa quando ele chega lá, no outro lado. Então pessoal, vamos parar de avaliar as coisas, com os olhos materiais, os olhos humanos. Aí você vê, de um lado você vê, pô, o cara ainda tinha um monte de anos, o cara tinha vida pela frente, o cara tinha riqueza, tinha fama, tinha tudo, e foi morrer desse jeito, besta e tal, mas pensem bem, aí tem outro ponto aí, vou até alongar esse vídeo, porque eu sei que vocês gostam desses assuntos. Ele morreu desse jeito, ele sofreu quanto? Nada. Provavelmente ele nem lembra, porque a hora que ele caiu, o cérebro dele já apaga, já, uma última parte, para não ficar realmente, essa marca nele. Então, ele não sofreu nada. Então vamos dizer assim, foi uma morte muito bem sucedida. Ele não, não foi por imprudência, não foi por suicídio, certo? Seria péssimo, péssimo dos péssimos dos péssimos, a gente já sabe disso. Foi uma morte, que ele não procurou, não foi um vício dele, não foi nada ruim, ele não estava com a intenção de se matar. Então, beleza, ele não tinha, parece que nenhum outro problema, nenhum vício, nenhum nada, não sofreu por doença, não teve nada. Pô, que morte melhor que essa? Então as pessoas olham e falam, meu Deus, coitado, desse jeito eu olho e falo, caramba, legal, botou bem pro plano espiritual. É desse jeito mesmo, porque, essa é a verdade, não estou exagerando, nós temos que saber, nós temos que entender que a vida, ela é passageira no plano material. E vamos dizer assim, toda essa questão, principalmente de fama, de dinheiro, é ilusório, é totalmente ilusório, tem gente que pensar, mas ele era tão rico, e daí? O que que isso muda? Isso não muda nada, quando você acorda da vida material, você percebe que isso não muda nada, isso é só temporário, né? Todo o dinheiro que está aqui é de Deus, vamos lembrar o seguinte, daqui a 120 anos, ninguém que está aqui nesse planeta Terra, vai estar vivo aqui, e as coisas vão continuar aqui, uma casa, um carro, carro provavelmente não, mas tudo, vamos dizer, um prédio, uma fazenda, tudo isso daí vai continuar aqui, e os donos vão ter sido trocados, então a gente é só uso frutuário, tanto da riqueza, do poder de qualquer coisa, tudo é de Deus, Deus é o dono de tudo, porque só Deus que, que se mantém, vamos dizer assim, materialmente na Terra, porque tudo é dele, o resto vem e vai, então pessoal, quando a gente, ver uma notícia dessa, a gente tem que pensar isso, que não é ruim, só é ruim se o cara foi uma pessoa ruim, mesmo se o cara foi uma pessoa ruim, vamos, vamos, vamos expandir um pouco, vamos supor que o Joãozinho é uma pessoa ruim, e aí de repente, pum, ele é morto, roubando alguma coisa, por isso eu mata ele, tal, é ruim, é ruim, mas por outro lado, é um tipo de evolução para o Joãozinho, porque se ele ficasse aqui na Terra, ele ia continuar fazendo coisa errada, ia ganhar cada vez uma expiação, e droga, e armas, sei lá, o que ele está fazendo, roubando, etc, ele morreu, desencarnou, foi para um problema espiritual, ele vai cair para um bravo, vai sofrer um monte, óbvio, mas, ele vai ter a possibilidade de renovação, muito mais fácil do que aqui na Terra, aqui na Terra, a não ser que ele seja pego, por exemplo, em uma igreja, e realmente, entre de cabeça, o resto ele não vai conseguir melhorar, ele vai continuar nessa vida, agora, lá no plano espiritual, ele obrigatoriamente acaba tendo que sair, então a gente tem que entender que tudo é uma evolução constante, e que o que a gente avalia como algo ruim, não é algo ruim, claro que nós não temos o direito de decidir quando a pessoa morre ou não, recentemente eu tive na minha família um caso, eu não vou falar porque eu não tenho autorização deles para falar, porque vocês sabem que se fosse comigo eu falava tudo, mas eu tive um caso assim, uma pessoa que ficou muito doente, tudo e acabou desencarnando, e aí eu sempre me questionava, mas pô, mas será que a necessidade de ficar desse jeito, tudo, não sei o que, e os espíritos sempre falavam, Eduardo, não importa o que você pensa, nada vai acontecer da forma com que vocês pensam, você vai ficar doente, não sei o que, tudo vai acontecer da forma que deve acontecer, então, o que eu quero dizer com isso, que faz parte de todos esses processos, eles estão ocorrendo aí por um motivo, nada acontece ao acaso, e o que a gente tem que fazer ao máximo, é compreender isso, que a vida material é temporária, e a vida material, não definem nada, vamos dizer, eternamente, mas ela pode nos atrapalhar, como pode nos ajudar também, então a gente tem que viver a vida material, de forma espiritual, levando em consideração os valores espirituais, e não os valores materiais, se a gente fizer isso, a gente vai vencer, a gente vai crescer, a gente vai ficar melhor, e vai voltar melhor para o plano espiritual, então qual que é a missão e a meta de todos nós, voltar bem para o plano espiritual, não é virar diretor de uma empresa, morar na praia, apesar que morar na praia é legal, mas o que eu quero dizer assim, morar na praia é legal, mas para o espírito, não sei se vai mudar tanto, pode deixar você em melhor vibração, e ajudar na tua evolução, mas o que eu estou querendo dizer assim, não tem nada, absolutamente nada, nesse planeta, que possa realmente melhorar o nosso espírito, a não ser as coisas morais, que estão dentro de nós, todas não estão no planeta, que estão dentro de nós, o não egoísmo, o altruísmo, a não raiva, o ser paciente com os outros, vocês entendem, aquele papo que a gente sempre fala, da reforma íntima, que é a verdadeira base do espiritismo, e a verdadeira base, da doutrina de Jesus Cristo, porque ele curou as pessoas, e as pessoas morreram, então na verdade, a cura que ele estava procurando, mostrar para as pessoas, era a cura espiritual, era a reforma íntima, para que mesmo elas perdendo o corpo, físico, elas continuassem, indo bem, muito obrigado pessoal, deixe seu comentário aí embaixo, se você concorda comigo, se você não concorda, se você gostou do vídeo, se você não gostou do vídeo, e é isso aí, até a próxima, ah, e lembra de compartilhar, porque esses vídeos assim, eles são bons, porque eles trazem bastante, pessoas que, não conhecem o canal, então, compartilha, e se você não está inscrito no vídeo, se inscreve aí, que aqui você tem dois vídeos por dia, de espiritismo, sempre, valeu e até mais, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,